Que bonita cidade, já estamos aqui né, ainda bem que é aqui em cima. Vamos ver qual é essa missão aqui né, por mais que não fique travando. Porto Oramos é bem ótimo. Há tantas coisas novas e interessantes. Não para mencionar toda a comida gostosa. Eu acho que nem todo mundo está animado. É a prima que está muito animada. Como as coisas se tornaram assim? Tudo graças a sua licença artística, é assim. Eu deveria ter feito você esperar até conseguir um update de Tanja. Mas quando eu terminou o protótipo de Aramara ontem, você concordou que os crianças gostariam. Isso é por isso que tentamos trazer ela para uma corrida de teste hoje. Bem, eu nunca pensei que eles gostariam de tanto. Oh, o que devemos fazer? Sim, comparado com todo mundo, eles parecem realmente descansados nos tempos. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos descobrir, Paimon. Estamos entendendo a conversa dos outros. David, Paimon, o nome é Paimon e ele é um viajante que está passando. Há algo que te preocupa? Oh, eu te mostrei um momento antes. Bem-vindo ao Acara Crafts. O melhor artístico de Aramara em Port Ormos. Ah, pelo menos para agora. O que nos preocupa é este protótipo de Aramara. Para começar com... Poder eu... Estou com algum tipo de arma? Hum... Estou com algum tipo de arma. Não parece muito feliz. E aí nós temos, o verdicto está em. Ah, que dor. Não é o primeiro feedback negativo que nós tivemos. Então, o que exatamente é um protótipo Aranara? Então, para o contexto, Aranara são criaturas mágicas em Sumeru. A gente já viu um desses já. Para o 20º aniversário da empresa, nós planejamos lançar uma série de ferramentas de ferramentas baseadas nas histórias de Aranara que os crianças conhecem e amam. Este é um protótipo que fizemos para ter uma ideia de como eles reajustariam. Mas, quando colocamos lá, a reação não foi... nem o que nós esperávamos. Muito triste, né? Eu acho que parece que é um mushroom também, né? Não, pior do que isso, na verdade. Eu não consigo descrever, mas... E também não sou muito bom com crianças. Talvez você pudesse perguntá-los por si mesmo. Ok, podemos. 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 Três canhacinhos ali conversando. Vamos ver o que elas acham, né, do brinquedo. Mas esses crianças já viram esse bichinho? Hum... Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara's vow. Mas vocês já viram um Aranara, né? He didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Kaseed and Alya didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy. So it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me. Even if it wasn't meant to be a Naranara. Oh, well, dad took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Unfortunately not. I'm starting to understand how you feel. Oh, this is such a shame. Uh, why isn't Tanjur back from Gondervaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanjur too! Who is he exactly? Uncle Tanjur is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Uh, just like our prototype Aranara. But around a year ago, he suddenly had a Eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanjur for guidance. But right after he agreed, he went off to Gondervaville with his son to look for inspiration. They have a... We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. I think I know someone. As you could see, this was the result. Oh, we have to do something. We have to do something. Since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tarjan and Darvaville? He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Hmm. Let's help them out. Be careful. And also for Aranara. Yes, let's do it. Ah, we're going back to the village. This is no way. This is the most complicated thing here. This woman is not represented. This one is not represented. You are always a year to have aPLF there. I can see. um layout já demora cara meu molde ta mexendo, mas pra abrir meu amigo pô o mapa é gigante também mais porra pô preciso de um ccd cara, a taxa ta foda ta fogo cara vo.. pull pô ai ai pô até a volta daqui, ta travando enquanto não ali eu tenho que tirar com um arco e flecha, por isso eu venho aqui então essa aqui é a missão principal do evento, eu tenho que jogar aquilo para terminar parece uma péssima ideia, assim alertaríamos né, aguarda por esse o que você quer dizer? o que você está fazendo aqui todo só? você mora em gandarvaville? não se preocupe, como um treinador de forest ranger, eu vou fazer tudo que eu posso para o que eu posso eu sou a miss forest ranger, eu sou a rossi, não me importe eu sei o caminho de volta para gandarvaville quando as pessoas dizem que não me importam, o que realmente significa que não me importam é a Collie né, falar, Collie, é Collie é a Collie, não sei como fala o nome dela é a Collie, é Collie quando você está no lugar é a Collie é a Collie é a Collie é um viajante é um viajante é um viajante é um viajante O que você trouxe aqui? Estamos aqui por um encontro. Nós ouvimos sua voz, então nós pensamos que vamos pedir você para ajuda. Você parece meio que ocupado, mas... Um... Eu vou estar bem. Você vai ajudar eles primeiro, Miss Forest Ranger. Eu estou bem, realmente. O sande me deu em minhas olhos, é tudo isso. O que é um bem-vado filho. No, então eu vou deixar ele aqui. O sande? Não há muito sande na árvoresta. Você sempre diz que você está bem, porque você não quer nos saber, o que você está preocupado, certo? Ou talvez... Isso é exatamente por isso que você tem que sair de sua cabeça. Aqui é um truque. Se você mantém um segredo que te preocupa, Você pode tentar dizer isso tudo a um truque. Um... Um truque? Sim, um truque. Você conhece histórias de Tanja? A Aranara, vivendo na força, vai pacientemente ouvirá-la a todos os que crianças falam. Talvez realmente há Aranara, vivendo nos truques que ouvirão. Você gostou das histórias de Aranara também? Claro, eu amo elas. Oh, as pessoas que gostam da Aranara são a melhor. Ok, eu vou tentar contar minhas segredos para um truque holo. Obrigado, Miss Forest Ranger. Você sabe tudo. Awww, você é só exagerado. De qualquer forma, eu vou tentar ser como minha amiga, que sempre faz o seu melhor para que os pessoas se torne. Quando eles parecem sad. Então, como você está fazendo? Estou se sentindo melhor agora? A floresta é muito perigosa, então, como é que vamos ficar juntos? Claro. Uau, a Kali é tão boa com crianças! Uma guarda florestal, né? Muito responsável. Você lidou com essa situação muito bem. Bom, ajudar as crianças que estão perdidas na floresta é tudo parte da responsabilidade da floresta. Então, o que foi que você queria ajudar? Você também não está perdida, não é? Na verdade, eu queria mais fundo na floresta. Ok, então você procura um autora de crianças de Port Olmos chamada Tanja. E ele está aqui em Gandharvaville, procura uma inspiração. Ah, espera. Quando você diz Tanja, você quer dizer, você quer dizer, o Tanja? Sim, sim, o Tãoja. Então ele está na área? Ele está. Você procura uma inspiração para uma nova história enquanto falamos? Isso é incrível. Ah, pode você esperar por mim por um segundo? Eu vou voltar com o Razzi para Gandharvaville e então eu vou voltar. Eu sempre fui curiosa do que o homem detrás dessas histórias incríveis é como em pessoa. Ah, talvez ele seja um cavaleiro, né? Que passa muito tempo em um confinamento solitário. Talvez ele seja de uma família rica. Talvez ele seja uma família distante da Lorde Menor. Eu não gosto de usar Nali, né? Eu gosto de Nali. Tanja é apenas um cara normal. E mesmo assim, ele deve ser mais criativo do que a maioria das pessoas. E aí, eu acho que você conhece o Tanja antes? Eu acho que ele é meu pai. E aí, o pai? O seu pai? O Tanja é o seu pai? O que você é o Tanja? O seu pai? Uh-huh. Ah! Oi, monseize! O cara do Karakras disse que o Tanja trouxe seu pai com o seu pai, então ele quer dizer Razzi! Por que você está aqui em sua própria? Você e o Tanja se separaram? Eu... Eu... Nós tínhamos um argumento. Eu estava assustada, então eu saquei aqui por mim mesma. Oh! Nesse caso, você deveria levar você para o Gandavriville primeiro. Então, nós vamos procurar o seu pai e o dizer onde você está. Muito legal, eu quero luta, ação... Muito legal, eu quero luta, ação... Eu não estou tão assustada de novo. Vem comigo, eu vou te levar para ele. E aí, obrigado, Razzi! Eu pensava que nós estaríamos gastando o todo dia procurando por ele. Oh, meu Deus! Eu não acredito que eu realmente vou encontrar o seu Tanja! Hum! Hum, hum, hum! É muita conversinha... Mas também não está funcionando 100%, né? O que aconteceu? Ai, hum! Desbloqueamos! Ela, no caso... Calma aí... Deixa eu ver aqui, né? A gente ganhou ela, né? Deixa eu ver aqui... Preciso deixar eu ver também, né? Na velocidade que está... Alta velocidade, né? Nossa, está dando uma agonia em mim aqui, velho! É o planador, né? Está o novo planador? A história não tem roupa aqui. Cadê ela? Temos a senhorita! Arruma que é algum berangue, hein? Hum, 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 hum! O que é lá? Opa! Deixa eu ver aqui... Tudo isso até palpar é uma coisa, hein? Rapaz... Até palpar é uma... É uma história... Deixa eu ver o que é... Até palpar é ela... Hum... É cogumelo... E o negocinho verde... Esmeralda... Cara... Não conseguiu parar ela na hora, não. Que arma eu vou botar na senhorita, velho? Não tenho muitos aqui, não, hein? Dá pra botar esse aqui, né? Tem alguns aqui... Receba aqui, rapidão... Pegar uma coisa aqui... Eu não consigo rafinar ela, não? Não consigo, pô! Pode bloquear... Nível 4 de rank... Tá bom... Deixa o jogo entender o que tá acontecendo, né? Carregar, basicamente, o mapa... Porque tá 5 FPS... Ah, eu nem sei o que fazer mais... Com esse 5 FPS, sendo sincero, hein? Olha, apacalmou... Tem que esperar carregar a região... Tipo, eu tinha que tirar essa bagunça no próstata, hein? Ah...